Olha aí, Azaghal, Michael Morbius, que tem nos quadrinhos a ascendência grega, está aí aparentemente numa igreja, orfanato ortodoxo grego, tem um ortodoxo ali e tal. Chances de vermos Tony Ramos? Os gregos tudo dança assim, você tô alegre, ficou mais alegre, você tô triste, ficou mais triste. Muitas chances de vermos Tony Ramos. Por isso você desde criança lá, aquele bullying, aquele bullying normal. Colégio, como diz Afonso Solano, colégio é aquele presídio. Dom é inteligência, né, é isso que ele tá dizendo. Então, você tem o dom, é, ele é inteligente, e a inteligência nos quadrinhos e no cinema. É um poder. É um leal também hoje em dia, né, a gente pode dizer que, né, quem demonstra o mínimo de inteligência já se destaca, né. É, exatamente, mas assim, se o pessoal joga xadrez, ele é... Ah, porque o xadrez, ele é uma forma visual de determinar que a pessoa tem um pensamento lógico, consegue... Pô, porque o xadrez, você pode conhecer as regras do xadrez. Isso, exatamente. Isso é uma coisa. Saber... Ou você pode jogar xadrez. Exatamente. O Lucas Radaeli, todo mundo sabe, né, deficiente visual, e ele joga xadrez. Eu não consigo nem redecorar as regras. Então, ele tem que saber espacialmente na cabeça dele aonde estão as peças e ficar projetando... E aí, isso é um superpoder? É, é um superpoder. Porra, então o xadrez, ele representa bem uma pessoa que tem esse pensamento estratégico adiante, né. Você não tá olhando pro tabuleiro agora, você tá imaginando não sei quantas variações de movimentos seus e do seu adversário pra... Pô. You always have. Ai, meu Deus, vampiros de areia, eu não sei se eu vou contar isso. Olha só, Azaghal, olha essa baby face. Esse cara é conservador. 48 anos, Azaghal. Lembração da noite, meu, cara. Eu sou quase da idade dele. Ele tá de parabéns. Eu tenho 50, eu tenho 48. Por que essa porra de você tem 50? O cara tem 48 anos, essa baby face, Azaghal. Ele deve dormir em banheira de clara de ovo. Ele tá de parabéns. Essa galera faz o mesmo tratamento, Tom Cruise e ele. Realmente é muito conservado. Muito. Pariu. Olha aí, olha aí. Ele está ganhando o Prêmio Nobel de Medicina. Tá ali, Fisiologia e Medicina. Então, o doutor Michael Morbius ganhou o Prêmio Nobel. E já mostrou que ele tem aí a doença sanguínea dele, que tá deixando ele cada vez mais zoado, né? E tá morrendo. E aí a pesquisa toda vai nascer dessa parada, de querer se curar. Porque egoísta, né? Que é assim. Não é, cara. Ele vai, ele se cura, ele ajuda outro jeito que tem a mesma condição. Aliás, só ele tem essa condição. É, exato. Mas tudo bem, assim. Tudo bem ser egoísta também. Porra, o cara tá... Você tá morrendo, acho que é válido. Vamos dar uma só. O egoismo válido. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, ele certamente não foi pela cura da doença dele. Foi por alguma outra parada que ajudou muita gente, então... Provavelmente ele tá descobrindo outras coisas no processo, né? É, exatamente. Ele tá mesmo na colherinha. Aí, Nova York. Cara, pode ter morrido. Essa música é de quem? Essa música é... Do intervalo das aulas do meu colega. E também de muita espera de telefone antiga, né? Essa é uma das composições mais famosas de Beethoven, né? Für Elise. Qual é o nome? Für Elise. Para Elise. Em alemão, né? Essa música só foi publicada 40 anos depois da morte do Beethoven. Sério? Tava perdida. E ela só tinha essa dedicatória. Para Elise. Ah! E Elise era o apelido de Tereza. O nome da mulher era Tereza. E ele queria se casar com ela. E ele propôs casamento com ela. Em 1810 foi o mesmo ano que ele compôs essa música, teoricamente. Então, até onde eu sei, ele compôs, então, a música para ela. E ficou perdido até ele morrer. É Elise? É o apelido de Tereza? Tereza. É, tem essa história aí. O nome verdadeiro da Elise, da música para Elise, é a Tereza. Caraca, se o Beethoven fosse paulista, paulistano, a música chamava Pratê. 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 Meu amigo, sério, me desculpa. Se eu estou no hospital e me aparece um médico com essa cara, eu ia ficar muito preocupado. Sério. Eu falo, doutor, quer um pouco da minha sopinha aqui sem sal? Porra, senta aí. Come um negocinho. Ele está, ele está realmente pouco abatido aqui. Ele foi na quiroprata, é isso? Eu não sei. Ela realmente está contando as vértebras dele aí. Mas provavelmente é para fazer uma injeção na medula espinhal, alguma coisa assim. Temos a dica que ele é vampiro nesse momento, hein, gente? Pois é. Se não ficou claro o suficiente. Os vilões do Homem-Aranha, que o Morbius... São todos bichos. Sim, a maioria sempre tem uma parada com bicho, né? Todo herói tem os seus vilões. Não são todos, né? A gente sabe que não são todos. Não, é, mas muitos deles tem esse negócio com bicho. Então, o Morbius, ele apareceu como um vilão do Homem-Aranha. Naquela saga que o Homem-Aranha fica com seis braços. É uma saga famosa dos anos 70. Então, ele aparece como um vilão. Depois ele vira um anti-herói e tal. Deixa eu parar da... É o... Padrão, padrinho. Padrão, padrão. Nada diferente do que todos os outros vilões. Tipo o Velomagneto. Os vilões do Homem-Aranha deviam ter aprendido que não rola essa parada de se juntar. O Kurt Corners foi lá. Ah, não, eu quero crescer o meu braço. Então, eu vou fazer um negócio aqui com o lagarto. Aí, pronto, aí vira um lagarto gigante. Aí, o cara... Mas é que eles não se conversam. Se a galera se conversasse mais, né? Se essa rede social, tipo... Pois é, Reddit. É, sabe? Que eles pudessem falar, gente, não pega a mão de bicho não que dá ruim pra caralho. Vai lá, vai ele com o morcego. Aí, ó. Minha última chance. Aí, não sei. Aí, ele vai pra ilha. Vai ficar assim, essa é a minha última chance. Eu tô aqui no laboratório e, de repente, eu tô no helicóptero indo caçar o King Kong? Ele foi pra ilha no barco de George. É, então, é que nos quadrinhos ele vai pra águas internacionais num barco pra administrar lá o tratamento. E, sei lá, ele não... Ah, porque... Que era a parada ilegal e tal. Ah, entendi, tá. Aí, ó. Aí, tem uma faca aí dos Sith, com umas inscrições, que só você três pessoas sabe ler. Então, esse lance já tem alguma coisa mística. Então, não sei. Será que vai ter alguma coisa mística? Porque, assim, essa parada, se fosse só o laboratório, eu acharia maneiro. Mas também ia ficar igual o Venom, né? Que é tudo laboratório. Tudo bem que o Venom nem ele, né? É uma parada clássica de quadrinhos, esse negócio de laboratório. É, eu tô exigindo demais. Eu tô exigindo demais dos quadrinhos. Ó, então, aí ele se corta. Então, isso aí não é tratamento, gente. Me desculpa. Isso não é tratamento. Não faz sentido nenhum essa porra. É, mas... Por que ele botou a mão em um tubarão? Seria foda se viesse o tubarão. Então, mas ele atraiu os morcegos com sangue na mão? É, o morcego garrou. É, o morcego garrou. Ah, é, porque vai beber o sangue da mão dele ali. Aí, ele gritou. Então, aí... Mas ele queria isso. Então, mas pode ser aí que, por exemplo, eu tô fazendo um negócio genético aqui. Aí, o morcego... Aí, entrou em contato com a saliva do morcego. Ah, esse é um morcego... Aí, o morcego é radioativo. Não, talvez seja esse morcego que ele pegou e levou pro laboratório. Ah, que coisa antes. Talvez o morcego, talvez a cura esteja... Não faz sentido, ele tem que fazer isso na ilha. Ele podia fazer em qualquer fazenda. Sei lá, pois é. Talvez esse morcego específico, bebendo o sangue dele, que é zoado, doente, gere a cura. É, pode ser. Entendeu? Faz sentido, porque depois, a cena que aparece antes... Aí, ele se injeta na medula. É, as cenas estão fora de ordem. Ah! Aí, os trailers. Ah, garoto. O morcego que aparece antes é esse morcego. O que ele fez? Ele fechou a mão e segurou o morcego. Chegou o morcego e levou pro laboratório. Isso. Ah, pode ser aí. É verdade. O que custo de virar um supervilão? Mas assim... Então, a parada do supervilão é por conta da índole dele. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Se você tá morrendo, se você tá morrendo, se tem uma doença incurável que tá te matando... O cara viveu metade da vida dele, então ela não é tão fatal assim. Porque já tem o quê? 40 anos aí. Não morreu ainda. Tem muita gente que morre muito antes disso, inclusive. Ah, mas ele pode estar... É uma doença que limita ele. Tem que andar de muleta e tal. Tem uma cara da colherinha ali, beleza. Mas é uma doença que vai levar aí mais uns 40 anos pra matar ele nesse ritmo. Ah, eu não sei se ele... Mas que seja. É uma doença que tá aí pra matar ele. Tá aí pra debilitar. Debilitar com certeza. Se a cura é te transformar num ser superpoderoso e imortal, eu tô dentro traço. Mas eu não penso duas vezes. Não faz sentido nenhum. É, faz dar. O custo é zero aí pra mim. O custo é zero. Mas ele vai ter a fome, Azar. Mas hoje em dia, Jovem Nerd, a gente tem a ciência. Essa é a parada. O ser humano, de certa forma, é uma espécie de vampiro. É isso que o pessoal vegetariano diz. Que a gente tá matando, não é isso? Aham. Mata os bichos, faz o bicho sofrer. Escraviza. Escraviza pra gente comer a carne e beber o sangue, vamos dizer assim, né? Metaforicamente falando. Você não tá tendo aí os caras que fazem Beyond Meat, fazem aquelas carnes de beterraba, de plant-based, que chamam. Aham, plant-based. Então, se eu sou um vampiro. Olha, eu sou o vampiro Jarete. Aí, ó, me transformei em vampiro. Eu fiz essa pesquisa, sou super cientista que joga xadrez desde criança. Ah. Agora eu faço a porra de um composto. Ah, tu faz um sangue artificial. Sangue artificial, cheio de proteína. Ah, não sei. Porra, acabou o problema. Olha, não tem drama pra vampiro em 2020 mais. Sério. Não tem, cara. Eu, se fosse vampiro, eu, olha, o vampiro tem recurso, tem imortalidade. Eu talvez não saísse, porque realmente, se eu falasse que eu sou imortal e super poderoso, a humanidade se voltava contra mim. Mas, eu ia acabar com esse negócio de caçar gente. Acabar, ia fazer uma fábrica de... Talvez os caras que tem essas empresas aí de Beyond Burger, Beyond Meat, eles sejam vampiros na vida real. Tô falando de brincadeira, não. Tô falando do mundo real. Eles sejam vampiros que precisem de sangue pra serem eternos, né? Imortais. E eles fazem essas fábricas, vendem a carne pras pessoas, pros veganos, e ainda tem lá todo... Caraca! Talvez a gente esteja vivendo o momento de ouro dos vampiros. Olha aí, do meu estúdio do Homem-Aranha, volta lá, Homem-Aranha, longe de casa, aí, Venão. É o mesmo estúdio. Ok. Sony. É Sony. Ok. Você entendeu que eles estão falando de filmes de universos diferentes, mas tudo bem. Não, não. Ele não tá mentindo. Não tem mentira nessa frase. Não, eu sei. Ele não tá escrito assim, do mesmo universo de... Não, tudo bem. Ok. Com os ceguinhos. Ó, acaba morrendo. Caraca, eu preciso saber. Esses atores são muito extremos hoje em dia. Sempre foram, né? Robert De Niro tá aí sendo extremo. Ele emagreceu assim. É possível, vai. Pra depois ficar sarado. Lança esse aplicativo agora. Hoje em dia não dá pra saber o que é de verdade e o que não é, né? É possível que ele tenha... Se fosse o Christian Bale, eu tenho certeza. O Christian Bale, a gente acreditaria. Eu tenho certeza. Ó, o Jared emagreceu muito pra fazer aquele filme do Dallas lá. Sim. Aliás, o Jared dele é magrinho, né? Então, pra mim, o estado dele mais natural é esse do que esse bombadão aí. E aí, quando você fica saudável, olha quando você ganha uma cor. Moreno alto, bonito e sensual. Ele ganha uma cor. Tá corado. A CUT ganhar, não. Ele sai daquele branco, mórbido. Ele não só fica forte, como ele fica bronzeado Ibiza. Sabe o quê? Esse bronzeado, ele tem um nome. É bronzeado Locomia. Aliás, olha, eu vou te dizer. Esse corpíteo bronzeado Locomia Ibiza, do Jared Leto, 48 anos, Azaghal. Parabéns. Ele tá de parabéns, cara. Ele tá de parabéns. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Aí começam a voltar aos poderes. Ó, super força, pega a bolinha. Aí começa a ficar esquisito. O que que é isso? O que tá acontecendo, gente? Ele tá dando um mini teleporte. Nossa, mas que coisa esquisita. O que que você acha esquisito? É um noturno, tudo. Tudo esquisito. É noturno, é. Meio noturno, é verdade. Parece que não tá finalizado o trailer. Pode, realmente não está finalizado. Outro poder que ele ganhou, ó. Olho de Rick e Morty. É a orelha, olha. É, olho de Rick e Morty. Mas o olho de morcego é assim? A orelha de morcego é assim. Ela tem uns rasguinhos assim, é tipo... Mas e o olho de morcego é Rick e Morty? O olho tá de Rick e Morty. E ele ganha o poder da ecolocalização. É, que é... Que é o poder do morcego. É o poder. É a habilidade, né? Porque o animal não tem poder. É, exatamente. Na natureza nada é poder. Na natureza é só não ser comido. Exato, exatamente. Essa é a minha capacidade de tentar não ser comido. É, e no caso dos morcegos de comer também, né? Também, mas ele tem que fugir, amigo. Ele manda a ecolocalização. Só se você fica pra pegar o morcego, você tem que pegar um avaro e ficar... Tá vendo? E é assim que você vai pegar o Jared Leto, Jovem Nerd. Pega o avaro e sacode na frente. Saco... Vurra a cara do Jared Leto. O Jared Leto vai ficar maluco. Essa cena aí meio que remonta os quadrinhos que vira o morcegão. Ele vira, né? Ele fica com a fome e tal, depois da experiência. E ele se joga no mar. E ele é encontrado por uns pescadores e ele mata todo mundo. Então, isso meio que parece que é a versão do filme. Não sei, mas os caras tão muito armados pra isso. Pois é, que pescador é esse? Caraca. Não, pescador certamente não é. É outra história. Eu vou pescar com chumbo, essa porra do caralho. Que isso? Não, é pra você ver. É um navio... É um navio carregueiro. Se você botar aqui, é um navio... Amigo, e essa tripulação não é de navio carregueiro não, cara. É, pois é. Tá rolando alguma coisa. Isso aí é pirata. Isso aí é navio pirata. Hora do intervalo. Toda vez que toca, você vai ver que é a hora do intervalo. Olha, então tinha o Homem-Aranha ali, você viu? Na parede? Agora essa é a cena... Murderer! Todo mundo falando. Essa cena é muito confusa. É... Bom, ele fugiu da cadeia, alguma coisa assim. Ele tá com um macacão amarelo e tal. Laranja. E aí... Isso é laranja, você é daltônico? Não sabia disso. Macacão amarelo, tu é maluco. Vamos daqui! Macacão laranja. E aí, temos um Homem-Aranha. É muito confuso essa cena. Eu tava achando vendo uma estrela, achando que, ó... Ele vai tá num venonverso. É Sony, é um vilão do Homem-Aranha, mas... Assim como o Venom, tão fazendo uma história de um vilão e... Você deve ser ligado que a gente tá vivendo a era dos vilões? É, dos filmes de vilão. O filme do Venom deu super certo? E o do Joker? Também, exato. Temos o Homem-Aranha escrito Murderer. A gente, quando liga os pontos, a gente imagina que isso tá acontecendo... Teoricamente, então, no MCU. Depois do Longe de Casa, quando o Homem-Aranha é culpado pela morte do Mistério. Isso, que o JJ... JJ vai lá e culpa ele. E aí, faz sentido, não faz? Mas, a galera da internet aí, rapidamente identificou que isso aí é o... É o uniforme do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Então, mas olha só... Já vai que tem aquelas teias brilhantes. Então, eu acho que é o seguinte. Eles não podem usar, provavelmente, no acordo que eles fizeram com a Disney, eles não podem usar o Homem-Aranha MCU... Se eles forem fazer um outro filme. Porque o contrato é só o Homem-Aranha. É, é, exato. Ah, ok. Eu não li o contrato, mas, muito provavelmente... Exato. Muito provavelmente, ele diz assim... A gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente. Vocês deixam usar o Homem-Aranha nos filmes da Disney, né? Da MCU. E a gente ajuda vocês a fazer uns filmes top de Homem-Aranha. Exato. Esse é o contrato. Mas, muito provavelmente, eles não podem ter o Homem-Aranha nesses filmes de Venom e Morbius e tal. Então, eles colocam um easter egg aí de Homem-Aranha, escrevem Murder em cima pra fazer uma relação. Como eles provavelmente não podem usar o uniforme do Stark, vamos dizer assim. Nesse filme, eles botam o Homem-Aranha aí, que eles têm direito, que eles podem, e tá tudo certo. E aí, tá tudo muito discutindo. Lembrando que, até o filme estrear, isso aí pode mudar. Ah, sim. Pode dizer, eles podem mudar. Pós-produção, eles podem alterar, botar o Homem-Aranha que eles quiserem aí. Ou nenhum Homem-Aranha. Ou nenhum, pode não ter. Exatamente. Eles podem ter efeito M. Pascal, não é burra. Ela pode ter efeito só pra galera ficar. É, tá certa ela. Eu faria igual. Olha aí. Tyrese com um braço meio que robótico. Tyrese. E o que acontece? Eu tô imaginando o seguinte. Vai ter uma caçada ao Morbius. Ah, sim, né? Porque o problema de você ser diferente é você... As pessoas não aguentam. Então, os policiais estão caçando aí o Morbius. Por isso que eu ia falar assim, ah, se eu fosse vampiro, eu ia me revelar, mas não dá. Porque as pessoas ficam muito incomodadas de eu ser imortal e super poderoso. Então, se você é vampiro... Fica essa dica aí. Fica no low profile. E aí, tem o Matt Smith. O Matt Smith tá interpretando um personagem chamado Loxy S. Crown, que é o Hunger. Que é um cara que tem a mesma doença do Morbius. E fez um outro... Sabe? O anti-Morbius. Tem o Morbius, aí tem que ter o anti-Morbius. Certo. Fiz uma outra parada. Ficou super poderoso também, só que ele é mau. Assim como no filme do Venom, que você tem o Venom que é um vilão dos quadrinhos, que é um vilão meio anti-herói. E você vai criar um vilão mais vilão pra ele ser um herói. Então, isso vai ser exatamente isso no mesmo filme. Você tem o Morbius, que é um vilão que é um anti-herói. E aí, você vai criar um vilão mais vilão pra ele combater e ficar bonzinho no final. Olha aí, olha aí. Correu, correu, correu. Esse filme tá confuso demais, que tem umas cenas de filme de terror, tem umas cenas de... Né? Tá, que nem o Venom. Tá naquela... Mas não é só isso. E tem essas cenas aí, parece filme de terror. Corre de cabeça pra baixo. Corre de cabeça pra baixo. Corre de escuro, luz apagando. Olha lá. Aí tem as cenas antes que é de um manje. Sabe qual é? Tem cena de X-Men. Tem cena de meu pé esquerdo. Pé esquerdo. It's worse than the disease. Olha aí, o Morbius. Eu não tô preparado pra pujar. Tá maneiro, ficou maneiro, cara. Esse é o Morbius, cara. Ficou irado? Pegado o esquadro, porque o Morbius... Se você virava o piru e deixou você com essa cara, aí sim é um problema real pra você ter um convívio social. Não, é maneiro que o Morbius... Aí você tem que realmente se isolar na internet. Nos quadrinhos, pelo menos, o Morbius tem essa cara. Ele não se transforma de volta... É, sabe? Ele não fica mudando de forma. Ele é assim. Então eu não sei se ele vai ficar assim ou se ele vai ter esse poder de... Sabe? Que nem o fera dos X-Men que eles fizeram. Sim. Ele podia virar e voltar e virar. Eu acho muito difícil, senão eles não teriam contratado o Jared Leto, né? É. Eles contratariam, sei lá, o Ho-Perman. Se ele quisesse que... Né? Uhum. Então, muito provavelmente, esse aí é o estado Beast. Sabe qual é? Isso, é. Feral, o máximo dele. Quando ele tá vampiraço. Sim. Virado no vampiro. Olha lá os dentes. Olha o dentão. Exatamente. Aí quando ele tá virado no vampiro, ele fica assim. Sabe qual é? O shape normal dele é bronzeado de locomia. Sabe qual é? Locomia bronze 20-20. Eu acho que quando ficasse assim, deveria ficar assim. Duvido. Duvido. Trancado assim. Acho que isso aí é o momento que... Daí ele vira morcego na sequência. Vai ser que nem Jennifer Lawrence, a gente quer mostrar mais a... Ah, a gente quer mostrar a casa da janela. Olha aí, seu Morbius. É. Olha o sanguinho. Hã? Michael Morbius. That's how they're doing a whole good guy thing. What's up, Doc? Bom. Agora a gente realmente... Agora a gente realmente tem uma ligação direta. Agora tem uma ligação direta realmente com o MCU, cara. E referência a perla longa ainda. What's up, Doc? É. Ele mandou um what's up, Doc? What's up, Doc? Cara, só faltou morder uma cenoura. É bem impossibilidade dessa ser a última cena do filme. Porque ele fala assim, ó. Cansado de ser o bonzinho. Mas olha só, esse cara não foi preso no final da Minha Aranha? Foi preso e tá com essa roupa de preso. E o Jared não tava com o macacão de prisão? Ele tá fugindo da prisão aí. Ó, mostra a cena aí dele quando ele tá lá com roupa laranja. Essa cena não acontece no final do filme. Pode ser. Pode ser. Não faz sentido. Pode ser. Pode ser. Ele foi preso. Ele foi preso e encontrou com o cara. E a gente tem mais essa ligação. Tem cara de cena pós-cara. Cara, o Venom. A cena que eles mais marketearam pro filme era a última cena do filme. We are Venom. O que a galera acha? Existe uma dica. A gente não sabe pra onde que vai essa história, né? Se vai pro MCU ou não. Vou levantar uma hipótese aqui. Seria canalice. Mas nada nessa imagem me diz que ele é o abutro. Não tem. Cara, não tem como. Ter tem. Você contrata o Michael Keaton e aí ele fala... Ele tá com a mesma roupa no final. Vai roupa de presidiário. Não é, cara. Enfim, o que a galera tá achando é o seguinte. Eu acho canalice. Eu faria igual? Faria com certeza. Seria muito maneiro. Porque todo mundo vai ver que ele não... Caraca, olha a ligação. O cara tá dizendo assim, ó. Eu não tô dizendo que a gente tá no MCU. Não tô dizendo. Mas tá aí, aí. Pra vocês, aí. Tem o presidiário Michael Keaton. Tem o Homem-Aranha na parede. Murder. Mas ó, levando em conta que esse é o abutre. Pode ser uma preparação pro cesteto sinistro. É isso que eles tão falando. Que aí tem o abutre. O abutre, no final do filme, encontrou o escorpião. Lembra do escorpião? O cara com a tatuagem do escorpião. Ele fala com ele. Tem o Venom. E tem o Morbius agora, né? O Michael Keaton não tá acreditado no IMDB. Aqui tem informação. Tá aqui. Tá aqui, Jovem Nerd. Tá acreditado como? Nada. Não tem nada. Não tem o nome dele aí? Tem o nome dele, ó. Michael Keaton. Mas não tem um papel. Mas não tem abutre. Sabe qual é? Tem de todo mundo aqui, ó. Foi inocente agora, hein, Julinho? Não é possível, cara. Eu não vou dizer que eu condenaria essa atitude aí. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Veio essa câmera. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda. Eu acho que eu vejo uma atitude bem foda.